A seleção sub-20 feminina qualificou-se este fim de semana para o Campeonato do Mundo, que irá ter lugar na Hungria em 2018, após uma vitória categórica frente à Bulgária por 15-34. No primeiro jogo do dia, dando vantagem a Portugal, a seleção espanhola derrotou a Áustria por 37-26, num jogo onde Rojas Assénio foi a melhor marcadora da partida, dando 9 golos à turma espanhola. As noestras hermanas tiveram taca-taca com a seleção austríaca até aos 25 minutos de jogo, mas souberam crescer na partida e chegaram ao intervalo a vencer por 17-15. Com Paulo Segarra a segurar todas as hipóteses de gola à Áustria, o jogo terminou com o apuramento de Espanha para o Campeonato do Mundo. Logo de seguida, as Luzes entraram em ação e com a Bulgária a marcar primeiro, foi fácil para a turma de Portugal ganhar sangue frio e conquistar um parcial de 4-0, que começou a marcar o ritmo de jogo muito sólido da chuva 20. A seleção saiu para o intervalo a vencer por 8-15 e no segundo tempo fizeram história, ao consolidar a diferença no marcador, fechando as contas a 15-34. Carolina Monteiro foi a artilheira de serviço na seleção nacional, com 7 golos marcados. Portugal conquistou assim o segundo lugar no grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo, ficando automaticamente apurada para disputar a fase final do torneio, que terá lugar na Hungria em 2018. Não se esqueça de partilhar este vídeo e subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV, o Handball é aqui!